Hoje nós vamos falar de um perfume fora do radar, mas que com certeza deveria ser mais conhecido. É o Bromélia da L'Occitane, o Brasil. Ele é um spray perfumado classificado como floral, lançado em 2014. O Bromélia, ele tá mais pra um floral frutado almiscarado, de extremo conforto, vivacidade, luminosidade e muita energia. Ele traz um cheiro limpo e uma simplicidade elegante. Este é um perfume translúcido. Todas essas características o tornam um perfume delicado, leve, sofisticado. A qualidade das matérias-primas usadas aqui, gente, é de uma naturalidade surreal. As notas olfativas não foram divulgadas, mas além da Bromélia, eu sinto uma saída bem vibrante de bergamota, melancia, pitanga, romã. Uma nuance verde que logo se funde a um lado rosado, que pra mim lembra um pouco de cheiro de rosa, peônia, flor de lótus, hibisco. Um fundo de almíscar, pra deixar tudo mais confortável. Essa é uma fragrância incrível. Um excelente pós-banho, um perfume casual, ideal para situações simples e cotidianas. Seu desempenho na minha pele foi de 5 a 6 horas e uma projeção de uns 40 minutos. Como referência olfativa, eu acho que quem gosta do Omnia Coral da Búlgari pode se encantar com Bromélia. E aí, se encantou com a descrição também? Fale com a nossa consultora L'Occitane ou Brasil e conheça o Bromélia.